Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Vai acontecer milagres hoje aqui nesse lugar Pois o dono da vida acabou de chegar Onde ele chega tudo pode acontecer O mundo fala, o surdo ouve, até cego faz ver Não se admire se ver, muitos milagres ele operar Só confia, irmão, e levante suas mãos E receba a vitória agora Aonde ele chega ele derruba a muralha Aonde ele chega ele esfria a fornalha Aonde ele chega um milagre é na hora Ele ressuscita, manda a morte embora Aonde ele chega tem poder e unção Aonde ele chega traz a libertação Levante suas mãos E comece a receber Levante suas mãos pro alto pra receber a bênção de Deus Não se admire se ver, muitos milagres hoje ele operar Só confia, irmão, e levante suas mãos E receba a vitória agora Aonde ele chega ele derruba a muralha Aonde ele chega ele esfria a fornalha Aonde ele chega um milagre é na hora Ele ressuscita, manda a morte embora Aonde ele chega tem poder e unção Aonde ele chega ele traz a libertação Aonde ele chega traz a libertação Levante suas mãos E comece a receber Aonde ele chega ele derruba a muralha Aonde ele chega ele esfria a fornalha Aonde ele chega um milagre é na hora Ele ressuscita, manda a morte embora Aonde Ele chega, tem poder e unção Aonde Ele chega, traz a libertação Levante suas mãos E comece a receber E comece a receber E comece a receber E comece a receber